Mas, seguinte, cuidar da casa a gente sabe que não é fácil e muitas vezes a gente acaba tentando facilitar a nossa vida usando produtos prontos e uma série de questões e isso agride nossa saúde e a gente não tem noção. Eu tenho aprendido muito com ela desde a primeira vez que ela veio aqui. Estou falando de Luiz Andrade, bióloga e designer de interiores com PHD em ciências da saúde. Bem-vinda, Lu! Tudo bom? Então, adoro o seu trabalho e eu acredito que, de fato, a gente acaba recorrendo a algumas coisas ali que estão prontas por falta de conhecimento, né? Então, para tudo o que você está fazendo, que hoje você vai ter uma aula de como cuidar da sua casa, dessa parte de higienização, de limpeza e com toda a sua abordagem, que é incrível. Ai, obrigada! Bem-vinda! Bem-vinda de novo, né? Estou adorando fazer parte desse programa sempre. Vamos lá, o que você trouxe hoje? Hoje a gente tem mais três receitas, porque a gente já fez algumas aqui, né? Sim! Que foram bem legais. E hoje eu trouxe três novas. Você fez nas minhas férias, não foi? Você veio acho que nas minhas férias? Fiz nas férias um programa de consultoria, que foi outra coisa que eu falei sobre casa. É verdade. Mas hoje a gente vai fazer receitinha, porque eu sei que o pessoal ama. Amo! Né? Lu, por que a gente precisa prestar atenção muitas vezes nesses produtos prontos? É, os produtos prontos, eles são excelentes para limpeza, só que muitas vezes eles contêm substâncias que são muito tóxicas e que muitas não precisam, a gente não precisa usar a quantidade de produtos químicos que a gente tem usado em casa, porque esses produtos químicos agridem muito a nossa saúde, como você falou. Né? Causam alergias respiratórias, alergias na pele e por aí vai. Porque o corpo começa a se intoxicar com isso, começam a acontecer algumas inflamações e a gente tem como substituir. E a substituição é fácil e é simples. Por isso que eu sempre venho aqui e trago para vocês, porque o pessoal gosta, porque é simples de fazer. Sim, e baixa o custo também, né? E baixa o custo, exato. Vamos começar com a primeira e aí a gente vai, vocês vão mandando perguntinhas no arroba você bonita tv e a gente vai sanando as dúvidas aí. Quer colocar na tela a Glaucia para a gente ver qual é a primeira? Vamos lá, então vamos seguir aqui. Então, pasta multiuso. A pasta multiuso, ela é excelente para fazer aquela limpeza do forno, sabe? Que fica aquela sujeira encrustada, encrustada. Essa pasta é muito boa para isso. E a gente usa bicarbonato, detergente e sal. Só? Só. E eu gosto de colocar um óleo essencial de limão, porque você sabe que eu gosto de um óleo essencial. E o óleo essencial entra nesses produtos para potencializar esse produto, não é para dar cheiro. Porque o óleo essencial de limão é muito bom para fazer essa desengordurar. Ah, também. Então, além de dar o aroma, claro que é muito gostoso. E o aroma é maravilhoso. Ele participa da parte da limpeza. Isso, de forma saudável, porque as essências, elas não são muito boas da gente, não são boas nenhumas da gente usar. Então, quando a gente põe o óleo essencial, a gente está colocando um produto natural. Tá. Então, posso fazer? Pode. Eu vou só ler para o pessoal de casa. Então, é um copo de bicarbonato de sódio, um quarto de copo de sabão de castela ou detergente. Ou detergente. Né? Biodegradável. Uma colher de sopa de sal de cozinha e cinco gotinhas de óleo essencial de limão, que é a sua sugestão. É. Então, a gente vai fazer uma pastinha. Vou colocar aqui o bicarbonato. Tá. Uma colher aqui desse sal. Sal de cozinha mesmo, normal. Salzinho de cozinha. Uma colher. E essa pasta eu vou fazer com esse detergente. Detergente de cozinha. Eu gosto de usar o biodegradável porque, além de não fazer mal para a pele, para tudo, para a nossa saúde também, ele não agride o meio ambiente. O meio ambiente. Né? Sustentável. Então, aqui, Carol, a gente vai mexendo assim até ele fazer, formar uma pasta mesmo. Ai, que legal. O único, porém, desse produto é que ele não pode ser armazenado. Ele fica duro. Tá. Então, é um produto para você fazer. Meu forno está daquele jeito, meu micro-ondas, sabe aquela coisa incrustrada também? Pode ser para banheiro, que está muito... Você vai limpar essa aqui? Eu vou. Aqui. Vou mostrar ao vivo. Tá vendo? A gente está com o micro-ondas. É. Eu vou colocar cinco gotinhas de óleo essencial para a gente potencializar isso daqui. Nem está tão sujo, porque o forno fica bem mais, né? Fica bem, mas é gruda gordura, né? Por exemplo, fogão, em cima do fogão, assim, se tiver muita gordura... Olha só como fica uma pastinha aqui. Tá vendo? Essa consistência, o detergente que vai fazer essa consistência. Então, aqui, a gente vai fazer como se fosse se a gente estivesse fazendo no seu forno, né? A gente vai colocar essa misturinha assim. Tá. Vou fazer só num pedaço aqui para a gente conseguir ver. Tá. Então, a ideia é remover gordura. Gordura. Aquela sujeira bem encrustada, tá vendo? Então, a gente vai, vem com uma esponjinha, vai espalhar, tá? No seu... Se fosse no seu forno, por exemplo, você espalha, tira aquelas partes que são soltas, espalha tudo isso daqui. E agora, a gente deixa isso daqui por uns cinco minutos. Aqui, a gente não vai deixar. E aí, eu venho com vinagre, porque quando a gente coloca bicarbonato com vinagre... Vixe, não dá... Quer que eu te ajude? Vamos lá, mas a gente consegue. Aí ele faz um... Aí ele potencializa ainda mais esse... Consegui. Aí foi. Qualquer vinagre, né? Qualquer vinagre. O vinagre de álcool para limpeza de casa, que é esse transparente, ele é melhor. Ele é melhor. É. Ok. Ó, então você vai ver que vai acontecer uma reaçãozinha aqui, ó. É, espuminha. Pode ser até com um borrifador, eu prefiro. Ó, viu a espuminha que formou aqui? Sim. Tá. Isso daqui vai deixar... Vai tirar qualquer sujeira encrustada do seu forno. É muito bom. Gente, que legal. Isso daqui, ó. Parece um produto de limpeza super forte, né? Daquele que você pensa, nossa, não vou nem encostar. E ó, cheirosinho, porque você ainda botou, né? O de limão. Nossa, que legal, Lu. E aí a gente vem, deixa isso daqui reagindo lá no seu fogão por uns 15 minutos. Passa de novo uma esponjinha, ó. De leve, porque a gente nem precisa fazer força para tirar a sujeira quando a gente usa isso daqui. E, para finalizar, você vem com um paninho e retira. Aqui ficou muito... Ó, retira toda a sujeira. Tudo, tá brilhando, tá brilhando. Olha isso. Viu? Sensacional. Quero fazer muita bagunça aqui, vou deixar aqui. E não precisa nem armazenar num pote, fechar, não. Você usa tudo, você produz ali a quantidade. Isso daqui é a quantidade para limpar um forno, ó. Quantidade perfeita. Então, é muito boa essa receita, tá? Maravilhoso. Amei. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, então. Daqui a pouquinho tem perguntinhas. Vamos lá. Sabão para lavar louça. Estava doida por essa, que é sensacional. Então, é um copo de bicarbonato de sódio, um copo de carbonato de sódio, um copo de sal de cozinha, meio copo de ácido cítrico e 30 gotinhas de óleo essencial de limão também. O que acontece? Eu uso essa receita há muitos anos na minha casa, porque eu nunca gostei do resíduo, do cheiro que a louça fica quando a gente tira da máquina de lavar a louça. Perfeito. Sabe aquele sabão? Não fica com um cheiro forte? Sim, sim. Eu falei, gente, tem que ter uma coisa mais natural, porque eu acho que ainda fica aquele resíduo químico lá. E aí, eu descobri essa receita. E eu uso ela há muitos anos na minha casa. Que maravilhoso. É a primeira vez, porque nem no meu Instagram eu já publiquei essa receita. É a primeira vez. Só tem no meu ebook essa receita, tá? Tá vendo? A gentileza em compartilhar com a gente. Eu te agradeço. Hoje a gente vai compartilhar aqui. Eu já fiz todas as medições, tá? Então, a gente vai colocar um copo de bicarbonato de sódio. Tá. Um copo de carbonato de sódio. Gente, tudo isso, fica parecendo uma coisa assim de outro mundo, né? Mas a gente acha super fácil na internet. Eu já compro assim um quilo e já deixo armazenado lá na minha casa. Esse pode? É. Deixar prontinho a mistura? Esse pode. A gente vai deixar prontinho. Um copo de sal de cozinha e o ácido cítrico. Aqui no ácido cítrico, eu vou colocar as gotinhas de óleo essencial. Isso daqui dura muito, viu, gente? Acredito, porque é aquele espacinho, né? Né? Pra colocar ali a quantidade. Isso. Eu uso essa tampinha aqui. Tá. Então, eu coloquei umas 10 gotinhas do óleo essencial de limão. Aí eu vou misturar ele aqui, porque quando a gente coloca já direto aqui, ele não absorve muito bem. Então, eu já faço a absorção dele aqui, ó. No ácido cítrico. Pode ser no bicarbonato. Qualquer um desses. E é legal colocar também pra limpeza da máquina, mesmo quando ela tá vazia e não tem louças. Pode. Aí você vai... Eu faço assim, Carol, que a higienização da máquina de lavar louça, se você usa todos os dias, tem que fazer uma vez por mês, senão começa a ficar com cheiro ruim. Tá. Então, mistura esse daqui. Aí eu coloco isso no sabão e coloco um copo de vinagre em pé no... Dentro dela. Baste, sabe, de copo, só que em vez do copo virado, o bicarbonato em pé. E boto ela pra rodar na potência maior. Olha só. Gente, é isso. Sensacional. E aí você tem que misturar tudo isso aqui, bem misturadinho. Tá. Simples assim. E na hora que você for usar, você tem um dessas tampinhas assim que a gente reaproveita de coisas que a gente usa em casa, né, que vem. Quantos gramas tem aí, mais ou menos? Deve ter uns 50 gramas. É, por aí. E aí é essa quantidade aqui que a gente coloca no recipiente da máquina, do sabão da máquina. É muito bom isso, gente. É muito bom. E posso falar, se a gente for fazer um cálculo aqui, economiza ainda, né? Economiza. Porque o que é pronto, ele tem um custo muito maior. Esses ingredientes são baratos de comprar. Sim, sim. O bicarbonato de soja não é aquele que vende pra cozinhar, é uns que vendem em pacotão, assim, pra fazer limpeza mesmo. Limpeza mesmo. Então, é muito bom ter esse produtinho em casa. Eu amo. Olha, eu adorei. E conserva quanto tempo? Esse aqui? Ixi, vida longa. Lá em casa, um potinho desse aí dura um mês e meio. Mas ele pode ficar armazenado por mais tempo. Tá certo. Vamos colocar perguntinha, então, porque o pessoal também gosta das perguntas, né? Aqui, ó. Essa é da primeira receita, da Eliana. Quanto tempo, então, dura a pasta pra guardar? A pasta não pode guardar. Ela fica dura. A pasta é pra você fazer na hora e já utilizar, tá? Essa pasta, se você... Essa, você viu que é simples, usa três ingredientes. Sim. Você pode fazer a pasta com isso aqui. Você coloca isso daqui num bowl, coloca detergente e já é a sua pasta. Ela é até mais potente porque tem o carbonato e o ácido cítrico. Entendi. Então, você pode... Mas isso aqui é suficiente, é potente o suficiente. Deixa isso pronto, que facilita a vida. É. Que esse não tem problema. Aí, usa pra máquina e tal, como você falou, também pra máquina de lavar louça. Quer usar esse outro, é só acrescentar o detergente e depois o vinagre. E vir uma pasta potente com o vinagre. Gente, mas tá fácil, hein? Fácil. No entregado tudo hoje, maravilhoso. Esse também você pode fazer pra limpar a pia da cozinha. Sim. Que ele é um pouquinho abrasivo, não é abrasivo de arranhar, então você pode usar com segurança. Porque ele é bem potente também pra fazer aquela limpeza, pra deixar bem brilhante, assim. Que maravilhoso. É muito bom isso. Chegamos em alguma coisa do piso também, podemos colocar no piso. Pode, pode limpar azulejo, né? Dentro do box que fica... É, dentro do box que fica aquelas vezes uma crostinha de gordura, né? De banho e tudo, você pode usar isso. Tá certo. Multiuso, gente. Sempre multiuso os nossos produtos. Fantástico. Tem mais receitinhas, já já perguntinhas do público. Vamos pra próxima. Limpa vidro. Olha lá. Esse é maravilhoso. Olha lá. Um copo de vinagre de álcool e um copo de álcool 70. Mentira. Só isso. E é um excelente limpa vidro que complementa o fogo aqui. Eu trouxe a limpeza do forno. Passou essa pastinha, tirou, já vem com limpa vidro, ó. Deixa tudo brilhante. Brilhante. Igual no forno. Simples assim, gente. Metade vinagre, na mesma proporção, metade álcool. Eu tenho aqui álcool, eu vou preencher metade desse recipiente com o álcool e metade com o vinagre. O vinagre vai ajudar a tirar resíduos de gordura, sujeira que tem no vidro e o álcool vai deixar aquele vidro bem brilhante. Essa receitinha também é muito boa pra limpar porcelanato. Limpou, tira o excesso, passa o aspirador, deixa ele limpo e depois pra dar aquele brilho final, você vem com isso naqueles mopes que borrifam, sabe? Sim, sim, sim. E passa no porcelanato, fica muito bom. Muito bom, que dica. Simples. Gente, e a Klaus tá falando, muito mais barato, eu também tô fazendo um cálculo aqui, porque limpa vidro tem um custo alto e por isso que algumas marcas fazem refil, etc, né? Agora, Lu, já... Resolvi, eu solucionei o problema. Você só vai investir num frasco, aliás, se você tem o frasco já aí, daquele limpa vidro que você comprou e ele acabou, você guarda aquele frasco e agora faz esse, não é? E pensando nessa questão também, não só da facilidade e do custo, mas pra nossa saúde, agradece também, né? Pode deixar uma criança, vem mamãe, me ajuda a limpar, vamos ajudar a limpar e você pode deixar com segurança ela fazer essa limpeza, não vai agredir a mão, não vai agredir, não tem nenhum produto químico que ela possa inalar e causar algum problema de saúde. E é muito legal o trabalho da Lu, eu gosto de destacar, a gente já vai pra próxima receta, que a gente tem mais coisa aqui embaixo, que eu acho muito bacana, porque desde sempre você coloca que é uma questão que a casa, ela revive, assim, né? Você faz a questão da consultoria, que a pessoa, então, ela tem algo que tá ali persistindo, seja uma alergia, uma sinusite, dor de cabeça, tudo isso que hoje é tão comum que a gente fala, não, mas isso é comum, acho que eu vou ter que viver com isso pro resto da vida. Lu vai lá e descobre que, de repente, o segredo tá aqui, né? Eu falo, ser comum não é ser normal. É isso aí. Pode ser comum, mas não é normal você ter essa dor de cabeça constante, uma alergia constante, a gente tem que procurar as causas e, às vezes, tá na nossa casa. Até as coisinhas de sono, lá no YouTube tem muita matéria com ela, pra vocês acompanharem. Vamos pra próxima, então? Eu acho que aí a gente vai falar só daqui, né, Glaucia? Eu acho que não sei se a gente tem ela aqui, pronta, em PowerPoint. Tá também? Ah, então vamos colocar na tela, a gente tem prontinha também. Ó, essa é a higienização de difusor e umidificador. 50 ml de vinagre de álcool. Isso. Primeira coisa que eu queria falar aqui, por isso que eu trouxe duas coisas, um difusor e um umidificador. Qual que é a diferença entre esses dois produtos? Porque tem muita gente, eu consegui entender que tem muita gente utilizando essas coisas erradas. O difusor, ele serve para difundir o óleo essencial. Isso é a quantidade de água que você usa num difusor. Ele não tem a capacidade de umidificar o ar. Então, muitas vezes o ar tá seco e a gente precisa de um umidificador, que é esse que é maior. Olha a quantidade de água que tem dentro do umidificador. Esse, sim, tem a capacidade de umidificar. Então, às vezes o ambiente tá muito úmido, aí você não pode usar um umidificador, porque você vai acelerar o processo de crescimento de bactérias, entendeu? De fungos dentro de casa, porque já tá úmido e você tá umidificando mais. Entendi. Então, muito úmido, você pode usar o difusor, porque ele não tem essa capacidade de umidificar o ar. Ai, que bacana. Por outro lado, o difusor, ele difunde os óleos essenciais. E você não pode usar óleos essenciais no umidificador. Era o que eu ia te perguntar. A não ser que ele seja preparado pra isso. Esse, por exemplo, que eu tenho, ele é preparado pra usar óleos essenciais, mas a maioria não é. E se você usar óleo essencial no umidificador, como o óleo essencial é mais pesado, ele precisa de um poder de vibração da água pra evaporar, que é maior que um difusor comum. Aí o óleo essencial acumula no fundo do seu difusor e estraga o seu aparelho. Nossa, bela dica. Então, não pode. E outra coisa muito importante. Esses aparelhos, eles estão o tempo todo lá úmidos. Então, eles crescem muito fungo aqui dentro desses recipientes. E a gente precisa higienizar esse produto, esses aparelhos. Uma vez por mês, você usa ele diariamente. E como que eu faço? Eu venho com o vinagre de álcool. Eu coloco no fundinho, assim, mais ou menos uns 50 a 100 ml de vinagre de álcool, só no fundinho. E eu ligo, porque o vinagre, ele vai dar uma limpeza até por dentro dos ductos, que às vezes a gente não consegue limpar. Isso também pro umidificador, tá? Liga o difusor, liga. Liga por uns 15 minutinhos, põe perto de uma janela, porque não vai ficar com um cheiro muito agradável. E depois que você tira o excesso que ficou e passa um paninho, a sujeira também fica fácil de tirar. Entendi, que maravilha. Então a gente tem que se preocupar com a limpeza disso, porque se não, na hora de difundir a água, você vai estar liberando esporos de fungos no ar também. Tá certo. Vou colocar a perguntinha do público, que é sobre uma receita que você acabou de passar. E a gente já retoma aqui, que tem ar-condicionado, tem máquina de lavar louça. Seja, Maria. Maria, obrigada, um beijo. A mistura de vinagre com álcool pode ser usada também no porcelanato polido? O porcelanato polido só não pode ser usado em pedras que são porosas, porque o vinagre de álcool pode corroer, mas nas que são polidas, aquelas mais brilhantes, você pode usar. E pedra, Lu? Pedra, o vinagre não pode. Não pode, né? Não, ele é muito, ele é ácido, né? E aí vai começar a corroer a sua pedra. Mármore e tudo, não pode. Tem que tomar cuidado. Tem mais perguntinha? Vamos para a próxima já? Tem mais, olha lá. Aproveitem. Marione, obrigada. Qual produto para desengordurar box de vidro do banheiro? Eu gosto da pastinha, se tiver muito ruim. Eu gosto daquelas esponjas branquinhas. Eu esqueci o nome dela, mas depois vocês podem me perguntar o que eu falo. Ela é muito boa para tirar essa, desengordurar o vidro. E aí depois que você passou essa pastinha, passou o vinagre, aí você vem com o limpa-vidro. Com o limpa-vidro para dar o toque final. Ai, gente, muito legal. Você tá voltando, né? Já fazeu assim, dá tudo no final do ano. Faz uma pastinha e faz aquela limpeza na casa. Faxinão. Ah, e piso de madeira? Piso de madeira, eu gosto mais de produto. Para fazer, para dar brilho no piso, eu gosto de misturar, olha só, azeite e vinagre. Isso daqui, em vez de colocar álcool, você coloca azeite. E aí ele forma aquela cera. Só que é uma cera natural que deixa a madeira com um aspecto bem natural, sabe? Entendi, tipo hidrata a madeira. Hidrata, e pode usar em couro também. Olha, gente, tudo muito funcional aqui. Não, a lua é demais, a lua é demais. Vamos então para a próxima, que eu acho que tem mais receitinha que tá aqui. Não? Ah, a gente vai falar só agora aqui do... Ah, eu ia te perguntar disso aqui. Bom, conta pra gente, porque tem coisa em casa que a gente tem que pedir ajuda, né, gente? Que tem lá o técnico que vai, que pode nos ajudar, né? Isso. Agora, o filtro do ar-condicionado, isso aqui é um filtro de ar-condicionado. Todo filtro de ar-condicionado precisa ser limpo uma vez por mês. E muita gente não sabe disso, e ele é muito fácil de tirar, é pra gente mesmo fazer. Então você vem lá, tira o filtro e faz uma limpeza apenas com água. Esse daqui tá sujo, eu tirei, não sei se dá muito pra ver, ó. Porque se você começar a usar a sua máquina com essa sujeira no seu filtro, ela não vai funcionar bem e vai começar a jogar poeira. É, então o ar, né, ele acaba reduzindo a potência muitas vezes. O ar e, claro, deixando poluindo, né? E diminui a vida útil do seu aparelho. A mesma coisa pra máquina de lavar. Olha o estado desse filtro. Você me dá, Carol, deixa eu segurar. Te dou, te dou. Carol, não tá muito afim de segurar, né? Esse aqui tá tenso, gente. Tá tenso, olha o estado desse filtro. Um filtro nesse estado, a roupa fica com mau cheiro. Por que você não sente o mau cheiro? Usa tanta essência artificial do amaciante, que eu já ensinei o amaciante aqui, do amaciante, que você nem sente o cheiro. Mas uma máquina nesse estado, a roupa sai suja, ela não sai limpa. E isso é fácil também, se a gente limpa tranquilamente. E também uma vez por mês, tem que fazer essa limpeza. E podemos jogar um vinagre também? Pode jogar o vinagre, pode fazer a higienização da máquina com vinagre. Eu ensino lá também, no Instagram. Tem um pouquinho de tudo. Eu vou convidar todo mundo e vou dizer o seguinte. Algumas coisas, claro, tem gente que tem mais habilidade e tal. Se você não tiver, você vai chamar o técnico. Mas essa questão é importante mesmo do filtro, né? Pra máquina, a máquina do ar-condicionado, ela precisa ser limpa por um técnico. Isso, a máquina, né? Uma vez por ano, dependendo de quanto você usa o seu ar-condicionado, talvez mais. Mas esse filtro é uma vez por mês, se você usa o seu ar-condicionado todos os dias. E aí você mesmo pode fazer isso, você não precisa de um técnico. É mais fácil porque ele fica na frente, né? É super simples. Quando você abre, ele já tá lá. É, cada ar-condicionado é de um jeito. Às vezes tem um que é na frente, tem uns que são em cima. Mas tá lá e é fácil de tirar sempre. Tá certo. Deixa eu pegar aqui o seu contato, Lu, pra passar pra todo mundo. Gente, a Lu é brilhante. Estuda muito, estuda muito, morou fora. Tem uma formação aí maravilhosa e mostra pra gente que algumas questões ligadas à nossa casa e à nossa saúde, elas têm comprovações científicas. E eu acho isso sempre muito legal. Vai lá no Instagram dela, arroba luizacomz.casasaudável. arroba luizacomz.casasaudável e o site luizacasasaudável.com, luizacasasaudável.com. Obrigada sempre, viu? Prazer em te receber. Beijo nas meninas da família toda. Parabéns pelo trabalho sempre impecável, né? Além de tudo, é simpática e linda. Olha que maravilha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho